Neste feriado de Tiradentes, a previsão é de que o turismo gere cerca de 2 bilhões e 100 milhões de reais. A expectativa é de que 1 milhão e 600 mil pessoas viajem até amanhã. De acordo com o Ministério do Turismo, 90% delas vão ficar aqui no Brasil mesmo. E o impacto econômico nos seis feriados nacionais de 2015 deve ser de 18 bilhões de reais. E o Sudeste desponta como a região que mais vai movimentar o mercado de turismo, com quase 4 bilhões e meio de reais.